O tema vai ser os fios ideais para fazer o encordoamento, que são os nozinhos entre as pérolas e as pedras. Então, hoje eu vou falar sobre as linhas que são usadas para fazer o encordoamento, os tipos de linha, as marcas, as espessuras, cores. Também vou falar sobre as pedras e pérolas, como usar essas linhas quando tem diferentes furos, tamanhos de furos entre pedras e pérolas. E também vou falar sobre essa técnica e mostrar alguns modelos. Então, hoje essa live é muito especial, porque esse assunto eu recebo muitas perguntas de seguidoras que querem muito aprender essa técnica e que têm muitas dúvidas, às vezes, no acabamento, como fazer os nozinhos. Então, nós vamos conversar sobre tudo isso hoje. Então, pessoal chegando, boa noite, Claudiana. Olha só, minhas alunas poderosas entrando, que coisa boa. Eu quero saber de onde vocês são e se vocês já trabalham com essa técnica do encordoamento, que é o nozinho entre as pedras. Então, gostaria muito que vocês me dissessem se vocês já trabalham com essa técnica e de onde vocês são do Brasil. Porque aqui já começou a esfriar, já está chegando o inverno e eu quero muito saber de onde vocês estão para a gente ver o Brasil inteiro conectado, o mundo inteiro. Porque, às vezes, a gente tem pessoas de fora do país, de Nova York, então é muito bom a internet que a gente se conecta. Então, o pessoal chegando, que bom. Olha, Nova York, de New Jersey, dos Estados Unidos, para vocês verem como a nossa live está internacional, está ao máximo, né? Pessoas do Brasil e de fora do Brasil também, minhas alunas poderosas, sejam bem-vindas. Miracy, que está em Nova York, e as nossas alunas do Brasil também. Bel Biju, boa noite, minhas alunas entrando, que coisa bem boa. Porque hoje o tema da nossa live é muito especial. É, os fios ideais para fazer a técnica do encordoamento, que é a técnica dos nozinhos entre as pérolas. Então, eu vou falar sobre os tipos de fio, sobre cores dos fios, como usar quando tem diferentes tamanhos nas pedras e nas pérolas no mesmo trabalho. Vou falar também sobre acabamentos. Então, hoje vai ser uma live muito especial, porque eu recebo muitas perguntas sobre essa técnica, que muitas pessoas têm dúvida. Então, olha, São Paulo nunca fez essa técnica, é maravilhosa essa técnica. Na hora que a gente aprende, ela é muito boa de trabalhar. É uma técnica que era usada, é muito tradicional, muito antiga, que é usada muito na joalheria, para fazer colares e pulseiras de pérolas. Mas a gente inova, a gente moderniza e usa também nas pedras naturais. O pessoal entrando, que coisa boa. Então, eu gostaria muito de saber se vocês já trabalham com essa técnica do encordoamento e de onde vocês são. Olha minhas alunas poderosas chegando, que coisa boa. Fico muito feliz, a gente está conectado o mundo inteiro aqui nessa live, conectada Brasil, Estados Unidos. E o importante é que a gente troque informação e que a gente possa se aperfeiçoar. Então, eu estou adorando os corações do pessoal curtindo. Então, eu vou pedir para vocês curtirem essa live, porque assim o Instagram entende que ela é importante e divulga para mais pessoas. E também aqui embaixo, minhas alunas queridas, é aqui embaixo onde tem aquele aviãozinho, aquela setinha. Você pode compartilhar essa live com pessoas que possam aproveitar esse conteúdo, que gostem de semi-joias, gostem de fazer arte com as mãos. Porque na hora que a gente faz semi-joias, a gente está fazendo arte com as mãos. Eu li isso e achei o máximo, porque é bem assim, a gente está usando a nossa criatividade e fazendo arte. Porque essa técnica, falando em criatividade, é uma técnica que a gente pode usar muito a criatividade. Olha minhas alunas poderosas chegando, que coisa boa. Porque hoje essa live é muito especial. Muito especial, porque eu vejo quantas perguntas eu recebo sobre essa técnica do encordoamento, que é a técnica dos nozinhos entre as pedras e pérolas. Então, hoje eu vou mostrar os tipos de fios, espessuras, cores, marcas que a gente pode usar desses fios, dessas linhas. Também eu vou mostrar como que a gente... Nós vamos conversar como que a gente trabalha quando tem um furinho menor ou um furinho maior no mesmo colar. Enfim, hoje tem muito conteúdo importante para que a gente possa melhorar a produção e trabalhar com os acabamentos cada vez mais profissionais. Então, sejam bem-vindas. Então, eu vou começar falando que essa técnica é uma técnica usada na joalheria. E é uma técnica considerada muito... era considerada muito tradicional. Por quê? Porque ela era usada para fazer aqueles colares que a gente via na nossa mãe, na avó. Às vezes a gente até ganhava de herança. Aqueles colares de pérolas bem tradicionais. E se vocês olharem entre cada pérolazinha daquelas, tem um nozinho. Então, essa técnica é chamada de encordoamento. Mas na hora que a gente começa a misturar com pedras, com pérolas e outros materiais que a gente pode usar, a gente pode fazer modelos lindos usando a criatividade. E fazer acabamentos profissionais, acabamentos de joalheria. Então, sobre isso a gente também vai conversar. Então, eu vou começar falando sobre os fios. Muito bem. Na realidade, são linhas que a gente trabalha para fazer essa técnica. São linhas 100% poliamida. O que significa isso? Que ela tem uma boa resistência, ela não rebenta. Então, é importante que a gente procure. Pode ser, às vezes, a gente acha como linha de seda. Fio de seda 100% poliamida. E tem algumas marcas que eu gosto muito de trabalhar. A marca que eu mais gosto de trabalhar é a marca Cetanil. Deixa eu procurar. Eu tinha uma etiqueta dela, mas eu estou sem. É a marca Cetanil. É uma marca que eu gosto muito. Para mim, é a minha preferida para uso. Mas tem também outras marcas que são boas. Que é a linha Nil. Que é bem parecida com a Cetanil. E tem uma outra marca que eu também comprei. Que é essa aqui. E que pesca. Só que essa marca, eu acho mais... Dá para fazer. Eu, inclusive, tenho uma aula gravada no curso que eu uso ela. Só que ela tem uma desvantagem. Que ela começa a desfiar na ponta. Então, a gente tem que deixar um tamanho... Fazer um tamanho maior quando a gente for trabalhar com ela. Bom, além das marcas, o que é importante a gente ver? Que quanto que a gente... Que essas linhas têm uma numeração. Então, quanto menor a numeração, mais grossa ela é. Por exemplo, aqui. Eu tenho uma numeração número 8. Dessa linha. Aqui, número 8. E aqui. Então, a gente vai ver que ela é uma linha bem grossinha. Depois, por exemplo, dessa mesma marca. Na realidade, independente da marca, elas têm a numeração. Eu tenho a numeração número 12. Que ela já é uma numeração... Fica invertido pra vocês, né? Mas tá aqui o 12. Então, ela é um pouquinho mais fina. Daí, se a gente for pegar, por exemplo, essa aqui. É um fio 40. Ela já é bem mais fininha. E depois, eu trouxe também o fio 60. Que é bem fininha. Então, na hora que a gente for comprar, o importante... É se dar conta que quanto menor a numeração, mais grosso o fio. Quanto maior a numeração da linha, mais... Quanto menor, mais grosso. Quanto maior, mais fino. Certo? Bom, além disso... Eu fiz um roteiro aqui pra mim seguir. É importante primeiro que a gente conheça as marcas, os fios... Tipo de fio, marcas e como escolher os tamanhos. Por quê? Porque na hora que a gente for comprar a linha, a primeira coisa que a gente vai ter que ver... É o tamanho do furinho da pérola ou das pedras. Por quê? Por exemplo... Esse meu colar aqui de pérolas. É um colar que eu gosto muito. Ele é todo com pérola natural. E o que que acontece com a pérola natural? Ela tem um furinho pequenininho quando a gente trabalha. Então, eu tenho usado nas pérolas o fio 100% poliamida número 40. Por quê? Porque fica, ó... Dá pra fazer bem o nozinho e depois dá pra fazer o fechamento tranquilamente. Então, essa... E tem uma vantagem. Quando a gente trabalha, por exemplo, com o fio 40, se a gente for usar numa pedra que tem um furinho maior, a gente pode usar não só dois fios juntos. A gente pode usar quatro fios juntos. Então, se é fininha, a gente pode trabalhar com maior quantidade de fios. Então, isso também facilita na hora de a gente produzir, assim... Ah, eu vou usar uma pedra que tem um furinho maior. A minha linha tá muito fininha. Eu uso, então, em vez de dois fios juntos, eu vou usar quatro fios. Então, uma das vantagens é essa. Bom... Outra coisa... Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor... Hoje eu vou ir mais lenta pra gente poder responder, tá? Muito bem. Então, quanto maior o furinho, a gente tem que usar a linha mais grossa. Quanto menor o furinho, a linha mais fina. Certo? Bom, daí existem várias maneiras que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar com os fios, com o mesmo... As pedras, apesar de ter pedra grande aqui, essa aqui que tinha um furo maior. Todas as outras têm um furo bem parecido tamanho. Isso facilita na hora que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque isso facilita na hora de dar o nozinho. Só aqui, por exemplo, onde tem a minha pedra maior, que o furo era maior, o que eu tive que fazer? Eu tive que dar dois nozinhos do lado da pedra. Quando se mistura com os outros nozinhos do colar, a gente nem nota que ele tem um nozinho a mais aqui. Então, quando for um furo maior, a gente pode dar dois ou três nozinhos naquela... Entre essa pedra, porque isso vai fazer com que o nozinho não entre pra dentro. Certo? Vou tirar meu óculos que tá dando reflexo. Bom, outro exemplo aqui que eu trabalhei... Deixa eu olhar se eu tive que dar dois noz. Foi nesse colar. Esse colar, não. É todos os furos bem parecidos, tá? Isso aqui é uma bolinha, acho que é número 10. E o furo dela era parecido com esse barril. Então, deu pra trabalhar com a mesma linha. Eu acho que aqui eu usei número 12, se eu não engano. Então, é uma linha mais grossa. E pra fazer os nozinhos. O que é importante quando a gente faz o nozinho do lado de cada ponta? É puxar bem o nozinho pra perto da pedra. Pra que não fique aqueles espaços que, às vezes, a gente vê nos colares... Que fica sobrando a linha ao lado da pedra, ó. Então, é importante na hora que a gente for fazer... Os nozinhos, é que a gente puxe bem... Puxe bem pertinho da pedra pra apertar o nozinho, tá? Então, isso é uma das coisas principais pra ficar um bom trabalho nessa técnica. É realmente usar a linha, fazer o nó e puxar. Encostar pra ficar o mais próximo possível das contas, das bolinhas, tá? Ah, tô adorando o pessoal curtindo, mandando coraçãozinho, que coisa boa. Compartilhem com outras pessoas ali no aviãozinho, onde tem a setinha. Com outras pessoas que possam aproveitar esse conteúdo. Bom, eu tô mostrando aqui, depois eu vou mostrar os fechamentos. E também eu vou mostrar cores diferentes de fios, tá? Eu comecei falando dos furinhos, então eu vou continuar falando do tamanho dos furinhos. Vou pegar esse colar aqui, que é um colar... Eu fiz ontem de tarde. Eu usei um cascalhão, uma pedra... Não é bem cascalha, é uma pedra rolada aqui, ametista embaixo. A linha branca ficou bonita numa... Depois, Margarete, eu já vou falar sobre as cores de linha. Vocês viram que essa linha aqui não é branca, que eu tô usando aqui. Já vou falar sobre isso. Bom, então aqui o que eu tive que fazer? Aqui essa pedra rolada tinha um furinho menor, tá? E aqui essa pedra, essa ágata cor-de-rosa, aqui meio pink, tinha um furo maior. E aqui o quartzo rosa tinha um furo maior. O que que eu tive que fazer? Onde, ao lado das bolinhas maiores, eu tive que dar três nozinhos. Na técnica, ó. E ao lado desses cascalhos aqui, dessas pedras roladas, eu dei dois nozinhos em cada... Ao lado de cada pedra. Sempre que a gente vai dar o nozinho, dois nozinhos, a gente tem que ter o cuidado pra ele ficar bem em cima. Pra ele não ficar do lado, senão não vai funcionar. Tá? Eu... Ai, olha Camille! Que bom, Camille, te ver aqui. Eu também adoro roxo com rosa e branco. Isso aí. Então, o que que é importante aqui? Porque se eu fizesse dois nozinhos ao redor dessa pedra rosa, ia entrar pra dentro, ia desaparecer. Então, eu tive que trabalhar com três nozinhos aqui, três e três. E aqui nas outras pedras, eu trabalhei com dois nozinhos. E se a gente olhar a unidade, o colar como um todo, a gente não nota que foi dado um nozinho a mais. Então, isso a gente pode trabalhar assim. Então, vocês podem trabalhar com pedras de tamanhos diferentes. E daí, quando vocês forem dar o nozinho, deem bem em cima, puxando pro lado da pedra. Tá? Por exemplo, aqui. Eu vou fazer o nozinho nesse quarto rosa aqui. Deixa eu pegar... Deixa eu ver se eu consigo... Acho que o vermelho fica mais... Ou o rosa mais forte fica mais nítido. Por exemplo, aqui, tá? Que eu vou fazer o nozinho ao lado dessa pedrinha cor de rosa. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o primeiro nó. E depois eu vou fazer o segundo nó. E eu vou puxar o nó sempre pra bem pertinho da pedra. Vou pegar esse lado de cá. Então, eu vou puxar pra cá. E depois, se precisar, eu dou mais um nozinho. Que foi o que eu fiz aqui. E o resultado ficou bem interessante. Ficou um colar quase rústico. Usando essa técnica. E qual é a vantagem dessa técnica? Exatamente. Que o colar fica com um bom caimento, um bom molejo, né? E é isso que acontece quando a gente tem as pérolas que a gente trabalha com essa técnica. Elas têm um bom movimento. Fica o outro colar diferente. Como se a gente fosse fazer com nylon. Com uma pérola encostada na outra. Certo? Então, isso é bem interessante que a gente pode usar. O que que eu poderia ter feito aqui? Poderia ter usado um fio maior. Sim, eu poderia ter usado, em vez de dois fios aqui, eu poderia ter usado quatro fios. Mas daí, eu ia ter um problema na hora do fechamento. Porque eu não ia conseguir passar os quatro fios dentro do meu conduíte. Então, foi uma maneira que a gente pode solucionar quando a gente não consegue passar todos os fios dentro do conduíte. É trabalhar com um fio um pouquinho mais fino e dar mais nozinhos. Certo? Só tem que cuidar realmente quando vocês forem dar o segundo nó. Pra puxar o nozinho pra perto da pedrinha, então. Então, sempre tem que puxar o nozinho pra que ele fique em cima. Mas puxando pra perto da pedrinha onde a gente tá fazendo o nozinho. Tá? Bom, daí aqui, se a gente olhar, a gente tem vários tipos de acabamento. Aqui eu tenho o do conduíte, esse acabamento de joalheria, que vai fazer com que se torne uma semi-joia. E eu posso, por exemplo, poderia ter esse acabamento no ouro, certo? Ou na prata 925. Daí, o que que ficaria essa peça aqui? Ela ficaria sendo uma joia. Tanto o ouro 18 quanto a prata 925 ou 950 são considerados joias. Aqui, por exemplo, também foi feito com o conduíte. No dourado. Também o conduíte, pra quem não sabe, é aquela molinha. É uma molinha de metal. Em que a gente passa... Quando fizer com terminal e não conduíte a mesma técnica que o fio de nylon. Terminal de tip, eu sim, é a mesma técnica. Daí, aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Vamos lá. Deixa eu tirar esse pingente. Eu acho que eu consigo aqui. Eu acho que eu fechei ao contrário. Eu deixei pra baixo, tá? Bom, então eu vou mostrar aqui. Aqui também eu tenho o mesmo trabalho do conduíte no banhado em ouro. Então, dá esse... Olha só lá, Laura. Tô assistindo do Canadá. Muito lindas as tuas peças. Que lindo, Giovana. Que coisa boa. Temos hoje, então, o pessoal dos Estados Unidos e do Canadá. Nós estamos maravilhosas, nós aqui do Laura de Cristal. Estamos internacionais nas nossas lives. Eu fico muito feliz. E a internet tem isso. Nos conecta com o mundo inteiro, pra que a gente possa trocar experiências. Muito obrigada, Giovana, pelo carinho. Muito obrigada por todo mundo que tá aqui. E a ideia é, exatamente das lives, é que possa ajudar a vocês a fazerem as semi-joias de mais qualidade, com melhores acabamentos. E esse sempre é o meu objetivo. Então, uma coisa importante é que nessa técnica a gente pode usar a criatividade. Por exemplo, aqui, quando a gente faz dois nozinhos ou três nozinhos, a gente tá usando a criatividade. O efeito é o mesmo. A gente não nota que tem um nozinho a mais, porque a pedra é muito pequena. Ah, Laura, eu poderia ter feito com o fio, em vez de fio duplo. Deixa eu mostrar o que é o fio duplo. Vamos lá. Em vez de ter trabalhado com dois fios juntos, certo? Que é o que a gente trabalha. A gente poderia ter feito, trabalhado com quatro fios juntos. E daí, a gente não precisaria fazer vários nós. Sim, possivelmente, seria menos nós pra fazer o acabamento. Possivelmente, dois. Porque aqui a gente já teria mais nozinhos. Ah, não ficou muito bom aqui sem óculos. Mas só pra vocês verem aqui, ó. Que dá pra gente trabalhar, então, com os quatro fios juntos. Não tá muito nítido aqui, né? Então, aqui eu tenho os quatro fios. Poderia ter trabalhado assim, certo? Só que o que que acontece com os quatro fios? Muitas vezes a gente tem dificuldade depois pra fazer o acabamento do conduíte. Quando a gente trabalha, por exemplo, que se não fosse pedra, tá? O final. Se a gente trabalhasse com as pérolas. Se fosse uma pérola maior, fosse uma pérola que a gente precisasse fazer, usar os quatro fios. A gente tem a possibilidade de furar as últimas pérolas pra passar de volta o acabamento. Fazer os nozinhos e ficar perfeito, certo? Que fio é esse? Esse é o fio, vamos lá, voltamos pros fios. Boa pergunta. Esse é o fio Cetanil, que eu usei. Eu adoro essa marca. Vou dizer por que que eu adoro essa marca. É o número 40, que eu tô usando muito pra fazer o trabalho com as pérolas. Por que que eu usei aqui nesse colar esse mesmo 40, certo? Porque esse fio a gente consegue tingir ele. E daí a gente pode fazer a cor que a gente quiser. Aqui tá o fio, ó, branco, que eu tingi. Opa, deixa eu botar aqui pra vocês verem. Que eu tingi, ele ficou nessa cor, ó. E como é que eu tingi? É muito simples. Vocês trabalham com tinta de tecido? Alguém trabalha de pintar tecido, por exemplo, camiseta, almofada, pano, qualquer coisa? É a mesma tinta, tá? Aqui eu usei essa Acrilex, tá? Mas poderia ter usado também outra marca. Qualquer marca que funcione pra tinta de tecido. Por quê? Se a gente pensar, o tecido ele é todo feito de linhas. Ele é todo um tramado. Na realidade, se a gente desmanchar o tecido, ele é cheio de linhasinhas. Então, a gente pode tingir essa linha cetanil. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com ela. Por quê? Porque a gente pode ter a linha branca. Cadê ela? E eu posso transformar ela na cor que eu precisar. Na cor que a gente for usar as pedras. Então, a gente não precisa ter as linhas todas coloridas. Certo? A gente precisa simplesmente ter tinta de tecido. Ah, preciso comprar todas as cores? Não. Se vocês souberem fazer a mistura de cores, a gente precisa ter o azul, o vermelho, azul, o vermelho e o amarelo. Por quê? Porque a partir dessas três cores, a gente pode fazer todas as outras cores. E claro que tem, de repente, um branco e um preto pra fazer mais claro e mais escuro. Então, se vocês têm essas três cores, amarelo, verde e vermelho, na tinta de tecido, branco e preto, vocês fazem a cor que vocês precisarem. É só fazer a mistura. Dá pra fazer roxo, marrom, verde, laranja. As cores que a gente precisar. Então, o bom foi... Eu adorei por isso. Porque eu usei esse fio tingido. Por isso que eu usei o 040 também. Porque era o fio que eu tinha dessa marca Cetanil. E eu usei pra fazer esse colar usando o fio tingido. Então, o bom é isso, que a gente pode usar a nossa criatividade pra fazer todas essas combinações, todas essas cores, tudo que a gente precisa pra fazer um bom trabalho. Certo? Bom, acabamentos. Vamos lá. O que a gente precisa pra fazer os acabamentos? A técnica essa do encordoamento, a gente pode fazer teoricamente usando qualquer fio. A gente pode usar cordão, poderia usar teoricamente. A gente pode fazer trabalho com madeira usando essa técnica. Mas qual o problema que a gente tem no final? É o acabamento. Pode usar também o fio encerado. Karen, se for aquele... Ai, como é o nome daquele... Aquele cordonê, não usa, tá? Porque ele tem uma gosma, ele não fica uma qualidade de joalheria, tá? Na realidade, pode usar qualquer fio. Mas pra ficar pra semi-joia, a gente não usa esse tipo de fio se for o cordonê. Não sei se é esse que tá falando, que é aquele grudentinho. Onde posso encontrar esse fio? Bom, esse aqui, Cetanil, eu teria que testar se o linha Nil também dá pra tingir. Não tenho certeza. O Cetanil eu tenho. Aonde que eu tenho comprado? Esse fio eu comprei aqui na minha cidade, naquelas lojas normais de armarinho que vendem linhas. Eu acho que tinha até lã nessa loja, porque é uma marca super conhecida, muito antiga. Então, ela é fácil de encontrar. Ou então, você pode também pesquisar na internet e procurar linha Cetanil. Eu pesquisei antes de fazer a live. Tinha várias pessoas vendendo no Mercado Livre. Tinha assim, desde 20 reais o carretel, até vários preços, conforme o tamanho, tá? Então, se vocês procurarem na cidade de vocês, é possível que vocês achem essa linha que é boa, porque ela dá pra tingir. Então, a gente pode fazer mil combinações de cores diferentes com essa linha Cetanil. E tem tamanhos também, tá? Aqui eu comprei o 0,40, porque eu usei pra pérola. Como eu queria mostrar que era possível tingir, o que que eu fiz? Eu usei ela pra esse colar aqui. Poderia... Usei ela no fio duplo, como a gente trabalha normal, pra fazer o colar de pérolas. Qualquer colar pra gente fazer o encordoamento. Poderia ter usado quatro fios? Poderia. Mas, talvez eu tivesse bastante dificuldade pra fazer o fechamento. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar na hora que a gente vai trabalhar com as linhas. É ver o tamanho da... É ver o tamanho do furinho das pedras que a gente tá trabalhando. Porque isso pode facilitar ou dificultar a nossa vida. Uma maneira de facilitar é realmente a gente dar dois ou três nozinhos juntos. Tá? Como eu fiz aqui. Ah, Laura, como é que tu fez? Eu fiz o primeiro nó, depois eu fiz o outro segundo e puxei. Por exemplo, se eu estivesse fazendo essa pedra aqui, eu puxo o nó sempre perto. O máximo que eu conseguir da pedra. Pra ele abraçar o nozinho de baixo, tá? Então, é muito simples. É só prática. É só a gente começar a fazer. E ter o cuidado sempre que o nozinho fique o mais próximo possível das pedrinhas. Esse que é o segredo. Porque se a gente se distrai e o nozinho, e a gente puxa o fio e o nozinho aperta, é muito complicado pra gente abrir o nozinho. Então, tem que prestar atenção. Tem que puxar ele pra perto da pedrinha. E se não ficou em dúvida, não ficou bom, não aperta. Abre ele e faz de novo. Tá? Isso faz parte do aprendizado. Porque eu quero dizer hoje também pra vocês que nesse nosso trabalho que a gente faz a arte com as mãos, que é maravilhoso, é que nós somos poderosas, é que a gente pode fazer o que a gente quiser, na hora que a gente cria. O importante é fazer bons acabamentos. Esse aqui eu fiz com acabamento de conduíte. E também tem um colar, a mesma técnica, sem fecho. É possível fazer essa mesma técnica do encordoamento sem usar fechinho. Então, quando a gente faz um colar longo, não é necessário colocar o fecho. E daí tem toda uma maneira de esconder o nozinho que a gente não descubra. Só se a pessoa for muito detalhista, olhar muito de perto, que ela vai saber aonde foi feito o fechamento dessa técnica do encordoamento, que é a técnica do nozinho entre as contas, pedras e pérolas. Bom, então outra coisa importante é que a gente faça bons acabamentos, acabamentos profissionais. Que o que vai definir se é uma bijuteria é se a gente não usar o acabamento banhado, se torna uma bijuteria. Se a gente usar banhado acima de dois milésimos, já é uma semijóia, mas não tem qualidade. Então, tem que ter, no mínimo, se for em ouro, três milésimos de ouro, para ser considerado uma semijóia de qualidade. E na prata, no mínimo, 35, 40 milésimos de prata, certo? Para ser considerado uma semijóia. Então, essa técnica, o ideal é que a gente faça esses acabamentos tipo joalheria, porque isso vai valorizar muito os colares e pulseiras que vocês fizerem com essa técnica. E o importante é treinar bastante, usar a criatividade, começar, não deu certo, desmancha, faz de novo. Tudo é treino, a gente vai melhorando, a gente vai ficando cada vez com mais facilidade, porque a gente errou um, não faz mal, corta o cordão, essa linha tem um preço super acessível. Então, dá trabalho, dá, mas é importante a gente treinar, usar o material certo. Ah, uma coisa importante no final, que eu acho que é bem interessante, vamos lá. Alguém me perguntou que tinha dificuldade de fazer o fechamento do final, porque a gente já começa com um lado pronto e vai fazer o fechamento na etapa seguinte. O importante, quando a gente for fazer esse fechamento no final, é, deixa eu abrir aqui, é encostar todas as pedrinhas que ficaram para o final, não deixar nenhum espaço entre elas, certo? Puxa o conduíte para pertinho, deixa todas bem juntinhas, sem deixar nenhum espaço, e depois faz os nozinhos. Então, isso faz com que fique um bom acabamento. Então, na hora que a gente vai fazer os nozinhos do final, a gente não precisa deixar o espaço. Se a gente não é puxar, ficar assim que não possa mexer, não. Encosta todas as pedrinhas, puxa lá a linha, faz os nozinhos que precisam para fazer o acabamento. Ah, Laura, não consigo puxar o final porque não passa as duas linhas juntas. Faz uma, passa primeiro uma linha, se não passa as duas juntas, tudo certo. Tira uma da agulhinha, passa a segunda, passa a primeira, passa a primeira, daí tira, desenfia, põe a segunda, passa na pedrinha, daí faz o nozinho, o mesmo processo na pedrinha seguinte, nem que passe um fio de cada vez, para conseguir fazer um bom acabamento. Porque tudo, porque as pedras têm isso, às vezes elas não têm o furinho completamente igualzinho, então daqui a pouco não passa num ladinho os dois fios juntos. Então a gente pode fazer, passa primeiro uma linha, depois passa a segunda, dá o nozinho das duas juntas e na próxima pedrinha faz a mesma coisa. Então tudo é criatividade, tudo dá para a gente pensar, organizar, planejar, fazer realmente modelos que tenham criatividade, que a gente possa trabalhar bem. E acreditar que dá, né meninas? No início às vezes a gente acha que não vou conseguir, é difícil, não estou fazendo um bom acabamento, mas todas nós somos poderosas, como eu sempre falo. Poderosas porque a gente pode decidir o que fazer da nossa vida, a gente pode decidir trabalhar com as semi-joias, fazer acabamentos profissionais. A Mari está dizendo que usa agulha de crochê, isso aí Mari, a gente tem que usar o que facilita para a gente fazer o nosso trabalho, né? E dizer que é possível e que se vocês ficaram também com alguma dúvida, me mandem também depois, eu vou abrir uma caixinha de perguntas ali nos stories, dizendo o que vocês, perguntando o que vocês acharam dessa live, sobre essas, sobre tudo que nós falamos, sobre os fios, nozinhos, pedras, o que vocês acharam sobre os fios ideais para fazer um encordamento, que são os nozinhos entre as pérolas, entre as pérolas e pedras. E também amanhã eu vou abrir uma caixinha de perguntas sugerindo o tema da próxima live. Então, meninas, eu vejo assim que está tudo ok, ninguém tem muitas dúvidas, as coisas eu acho que fluíram, espero que tenha ajudado bastante vocês na hora que forem fazer os colares e pulseiras, certo? E agradecer a todo mundo, agradecer a presença de vocês. Eu anotei uma coisa aqui que ficou faltando, tá? Que eu acho que é importante. No final, quando a gente for fazer o fechamento dos nozinhos, cuidar para não puxar demais o conduíte para não estragar, fazer tudo com carinho, porque a gente trabalha com as mãos, amor, arte feito com as mãos, também com amor, com carinho e com toda a nossa energia e toda a nossa criatividade. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, muita gratidão, um beijo grande e até a próxima live. Vou abrir, então, agora uns stories ali, perguntando o que vocês acharam dessa live, que o tema foi os fios ideais para fazer um encordamento, o nozinho entre as pedras e pérolas. Um beijo grande, até a próxima live. Um beijo grande, até a próxima live.